O maior encontro do agronegócio de Minas Gerais já vai começar. Trigésima Sexta Expo Janaúba, venha ver o que a nossa terra produz de melhor e assistir os melhores shows do Brasil. Nayara Azevedo, Nayara e Maraísa, Marília Mendonça, Bruna Carla, Luan Santana, Ivete Sangalo, e Zé Neto e Cristiano. Trigésima Sexta Expo Janaúba, de 2 a 11 de junho. Realização Sindicato Rural de Jaraúba. Trigésima Sexta Expo Janaúba, de 2 a 11 de junho.